Olha esse molho anti-inflamatório que a Nutri fez, é rico em vitamina A, maravilhoso para a pele. Tem ainda antioxidantes, licopeno e beta-caroteno para te deixar mais saudável. E o aminoácido triptofano, que ajuda a liberar seus hormônios de bem-estar. E não é só tomate não, vou te surpreender. Tem abóbora, tem cebola, beterraba, alho, você está vendo que alguns ingredientes estão com a casca, fica aí que você vai ver. Tempero e ervas a gosto e finaliza com fio de azeite. Quantidade dos ingredientes anotadinho aqui na legenda, tá? Mexe bem, leva ao forno, 200 graus, de uma hora e meia, duas. Quando tiver assim, você vai colocar no liquidificador. Só o tomate eu deixei com a casca. Aí você vai bater bem, para formar esse creme, vai guardar em pote de vidro, na geladeira ou freezer. É perfeito para cobertura de panqueca, sopa, molho de macarrão. Você vai amar! Ah! E aí